Hoje entenderemos a empatia e as variáveis contextuais que podem estar relacionadas a ela. Esse tema foi sugerido pela Aline Fernanda, que gostaria de ver uma explicação comportamentalista da empatia e que também fossem descritos os aspectos favoráveis e desfavoráveis desse comportamento. De maneira bem básica, é possível dizer que o comportamento empático envolve considerar os sentimentos de outra pessoa em uma interação, bem como vivenciar emoções e sensações corporais parecidas com as que esta pessoa pode estar vivenciando. É quase como se você pudesse se colocar no lugar da outra pessoa percebendo a perspectiva dela. Esse comportamento costuma ocorrer em contextos sociais complexos e é determinado por fatores biológicos, culturais e da história de vida do sujeito. No artigo Uma Perspectiva Evolucionista Neurocomportamental dos Mecanismos da Empatia, de 2012, os autores sugerem que o valor de sobrevivência que o cuidado com a prole teve para os mamíferos pode estar na origem filogenética da empatia. Isso implicou em vantagens como a coesão grupal, que provavelmente contribuiu para a sobrevivência dos nossos antepassados, e favoreceu a seleção dessa característica. Quando a humanidade se encontrava suficientemente complexa para criar práticas culturais, é bem possível que os códigos de conduta e a moralidade entre as pessoas foram influenciados por essas funções biológicas da empatia. E a aprovação social que ficou contingente a isso está relacionada à forte tendência das pessoas em relatar as situações em que foram empáticas, e também de se empenhar mais em comportamentos empáticos quando alguém está observando ou aprovando. Mas existem efeitos colaterais da maneira como a empatia se desenvolveu na nossa espécie. Ela é um comportamento tribal, por isso é mais provável que o indivíduo apresente comportamentos empáticos com quem faz parte do seu grupo. É muito mais fácil ter empatia por aqueles que são da mesma família, da mesma etnia, da mesma religião, da mesma classe social, da mesma ideologia política e outras agremiações. Esse é o lado limitado da empatia na humanidade, pois a tendência a ser empático e tolerante com quem é do mesmo grupo ocorre na mesma proporção que a tendência a ser agressivo e intolerante com quem pertence a outro grupo. E geralmente as pessoas buscam justificativas baseadas nos valores do seu próprio grupo para explicar os motivos de terem sido injustas ou agressivas com pessoas que não são do seu grupo. É a lógica nós contra eles que era sim necessária no contexto de sobrevivência dos tempos pré-históricos, mas que agora gera segregação e conflitos contraproducentes. Dito isso, vamos agora usar um exemplo para ilustrar as relações funcionais entre as variáveis que podem estar relacionadas à ocorrência de um comportamento empático. Nos antecedentes, podemos enumerar as variáveis filogenéticas que fisiologicamente possibilitam o aprendizado da empatia. As variáveis culturais, como as religiões, que criam condições para efetivar o aprendizado de formas de empatia e a colocam como critério para o recebimento de recompensas divinas e inculte pressões sociais para que as pessoas sejam empáticas. A história de vida do indivíduo, na qual seus comportamentos empáticos produziram diversas consequências e estar diante de uma situação em que alguém, por exemplo, está passando fome. Nos comportamentos, podemos colocar as respostas de sentir pena, imaginar-se em situação similar e agir de forma caridosa ao providenciar comida para o indivíduo. Nas consequências estão presenciar a saciação da fome do indivíduo, a gratidão do indivíduo e a aprovação social das pessoas ao redor. Esse é um exemplo bem simples para que você conceba algumas influências que podem afetar a empatia. Mas saiba que ela é um comportamento que assume feições sociais sutis e complicadas, o que quer dizer que ela não se limita apenas à caridade. Mas se um indivíduo pertencer a um grupo rival, as chances de que a empatia ocorra são menores. As chances de um palestino ser empático com outro palestino são maiores que as chances de que ele seja empático com um judeu, e vice-versa. Não é impossível, mas as chances são menores. Sem falar que os experimentos do psicólogo Paul Bloom sugerem que a empatia está também relacionada a comportamentos vingativos. O autor aponta que ser empático demais pode até levar o sujeito a fazer justiça com as próprias mãos. Existem muitos outros fatores que estão relacionados à empatia em seres humanos, como o papel dos chamados neurônios espelhos e a função da ocitocina na interação social. Também não mencionei os estereótipos grupais, a influência das autoridades e os modelos de conduta que também influenciam o modo como a empatia acontece. Caso queira se aprofundar nesse assunto, sugiro a leitura do artigo Aspectos Neurobiológicos e Sociais da Evolução da Empatia Humana, compilado no livro digital Psicologia e Análise do Comportamento, Pesquisa e Intervenção, organizado por Josiane Cecília Luzia e colaboradores, publicado em 2019. Colocar-se no lugar do outro é importante nas interações sociais. Mas é interessante que as pessoas tenham empatia também quando não existe afinidade. E que essa empatia não torne você um justiceiro vingativo. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e essa foi mais uma edição do Ciência do Comportamento. Se inscreva, deixa um like e compartilhe. Obrigado e até a próxima.